Oi, 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 gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como compor looks com peças básicas que a gente tem no armário ou se você não tiver no meu armário. São peças que vale a pena você investir pra montar vários looks. Caiu de paraquedas aqui? É nova no canal? Aproveita, se inscreve no botão vermelho, gente, se inscrevam pra vocês não perderem nada do que eu posto. Ativem as notificações no sininho pra receber o vídeo em primeira mão e enche esse vídeo de likes. A maioria das peças que eu vou mostrar no vídeo aí pra vocês são peças coisas que eu comprei no Brás e que eu comprei também em outras lojas, tipo Fast Fashion, como Kaidu, Pernambucanas, que são lojas de fácil acesso. E aí eu vou marcando direitinho onde eu comprei cada peça. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Tchau! 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 Take care! Tchau. 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 Tchau.